Transcrição e Legendas Pedro Negri Do Criador de Lucy E o Quinto Elemento Não pode ver as câmeras de segurança do hotel? Apagaram as gravações. Estamos lidando com profissionais. Como fez aquilo? Em setembro Seu próximo alvo está em Paris. Você não terá reforços. Alguma pergunta? Qual quarto? O que você mais quer na vida? Nunca vai conseguir sair daqui. Oi? Qual o seu nome? Ana. O perigo tem nome. Breve nos cinemas.